A emoção foi muito grande porque eu não esperava ganhar uma casa. Comprei as cautelas, mas eu nunca pensei que eu ia ganhar. É a primeira vez. Vou continuar comprando. Vou comprar para minha cunhada sete e vou comprar mais uns quatro para mim também. Venho, vou dar entrada na minha casinha, na minha casa própria. Pessoal, pode comprar que é quente. Compre em todo mundo. Quanto mais gente comprar, mais chance de ganhar, pessoal. Vida Legal Chase, Caxias do Sul!